Olá, seja muito bem-vindo ao canal TI Sem Censura, esse canal aberto, dinâmico, que traz para perto de você todas as novidades da tecnologia. Bom pessoal, eu estou aí chegando, na verdade voltando, eu fiz alguns vídeos bem lá atrás do começo do canal, bem a um tempo do começo da minha programação e hoje eu venho aqui muito feliz, compartilhar um pouco das minhas experiências, um pouco da minha vivência como programador. Porque um dos temas que é muito recorrente aí no mundo da tecnologia é se tem idade para aprender sobre programação, aprender a trabalhar com tecnologia. Eu já postei um vídeo no canal há três anos atrás, se não me engano, um tempo atrás aí, porque eu comecei na tecnologia depois dos 40 anos, eu comecei com 42 anos a estudar a programação. E naquele momento eu também tinha muito medo, esse dilema de você largar uma carreira que você já tem, ainda que esteja insatisfeito com ela, ainda que ela não esteja te dando a remuneração que você acha que tem condições. Mas aquele porto seguro de você já ter ali um condicionamento de saber que você pode contar com determinado valor, seja como funcionário, seja trabalhando por conta própria em outra área e que ainda que não esteja tão satisfeito, mas que o giro ali já garante a sua subsistência, é muitas vezes é um desafio realmente muito grande abandonar tudo para abraçar uma outra carreira. E comigo não foi diferente, eu tive muito medo, muito receio, estudei muito, eu passei aí uns quatro anos quando eu comecei a estudar programação, estudando programação e trabalhando na minha antiga profissão, que eu até gosto muito, sabe, eu tive algumas dificuldades de saúde em relação a essa profissão antiga que eu tinha, mas na verdade eu gosto muito da profissão também, mas aconteceu uma coisa interessante, né, eu por estar tendo dificuldade com a entrega de um trabalho que eu queria na área de tecnologia, que eu queria um site moderno mostrando os produtos da empresa que eu tinha naquela época e eu tive dificuldade profissional que eu consegui, não correspondeu às minhas expectativas de entrega, de qualidade e eu fui procurar outro, o outro falou, vou Taldino, vou aprender, fazer isso aí, né, achando que era uma coisa muito simples, muito fácil e na verdade quebrei a cara, mas foi um quebrar de cara fantástico, porque em pouco tempo eu me encantei pela inteligência do homem por trás da máquina e comecei a querer conhecer mais sobre tecnologia. Naquele primeiro momento eu comecei a estudar ali HTML, CSS, pra ver algumas coisas acontecendo ali na tela do meu computador que eu mesmo fazia e fui desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo a tecnologia, até conseguir criar o próprio site da empresa, que naquela época eu trabalhava, que era empresa própria minha também, né, sempre tive essa pegada de trabalhar por conta própria e eu vi que dava pra mim desenvolvendo aquilo e mais, principal, que eu tinha me encantado e me apaixonado por tecnologia. E daí então, né, graças a Deus, também tenho uma esposa parceira, tinha naquela época e tenho ela até hoje, que me incentivou, né, e eu falei, vou fazer uma faculdade e ela falou, vai sim, né, eu optei pelo estudo à distância, mas fiz a graduação de sistemas para internet. E em meia graduação, né, você na verdade, porque uma outra dúvida que se tem muito é o faz ou não faz faculdade, em faculdade, na realidade, você não vai aprender a desenvolver projetos completos. Você vai ter bases superficiais de programação, mas te dá bases muito boas de como ser um bom profissional. Eu não arrependo em nada em ter feito a faculdade, eu ia na faculdade uma vez por mês só fazer prova, uma faculdade de distância muito boa e um relacionamento bom, né, apesar da distância com os professores e assim um conteúdo fantástico, que não era só de tecnologia em si, mas um conteúdo que também trazia muita vivência de planejamento de carreira, de planejamento de trabalho, de planejamento, de como estruturar as bases de um negócio tecnológico, então valeu muito a pena para mim. E eu, nesse tempo, fui fazendo, terminei a faculdade, né, e aí eu já estava com mais de 45 anos e aí aquela dilema, né, nossa, mas entrar no mercado de trabalho com essa idade e a gente fica meio receioso mesmo, né, porque talvez as empresas, por exemplo, eu nem sei como é que é isso, né, mas talvez as empresas tenham preconceito para contratar um profissional mais velho assim e eu não sei porque, como eu tenho essa pegada para trabalhar por conta própria, eu comecei, paralelamente ao meu trabalho, é pegar um serviço aqui, um serviço ali, divulga para um aqui, um ali, ah, mas está fazendo isso também, estou, e eu acabei encontrando um grande parceiro, né, e nós montamos uma agência digital para nós desenvolvermos os nossos trabalhos digitais em parceria. Ainda trabalhando na minha profissão, né, antiga, que eu fazia camisetas personalizadas para vender e continuei, é, besclando aqueles dois trabalhos, né, mas cada vez mais, é uma coisa interessante, gente, eu encantei tanto com a programação, com o mundo digital, que eu comecei a ficar angustiado quando eu estava trabalhando na outra área e olha que é uma área que eu gostava. Eu comecei a me sentir cansado demais na outra área, sendo que quando eu vinha para o computador, eu sentava e esquecia da vida e ia programando e pesquisando e estudando, às vezes passava horas a horas para descobrir um bug que estava no programa, mas aquilo ali, parecia que o meu sangue tinha se renovado através do estudo da programação. E tudo foi indo, que o processo foi caminhando bem, caminhando bem, até que eu tive o desejo e a coragem de largar de vez a outra área e dedicar exclusivamente à tecnologia, né. Então, é, claro que tudo isso aconteceu, porque através do meu empenho, através da qualidade do meu trabalho, eu consegui começar a ter uma renda que era condizente, pelo menos com a mesma coisa que eu consegui ganhar na outra área, que eu estava há mais de 25 anos. Eu optei, então, por abraçar o mundo da tecnologia, então, eu não precisei ir atrás de emprego, né, talvez eu, seria até bom para mim trabalhar numa empresa, mas as coisas não aconteceram desse jeito e tem estado bom, né, porque hoje eu faço o meu horário muito mais tranquilamente do que eu fazia quando eu tinha outra empresa, né, porque eu consigo ter alguns produtos digitais que não depende de eu estar ali toda hora cuidando, é, com aqueles prazos tão curtos, eu posso trabalhar de noite, de madrugada, eu posso trabalhar no domingo e folgar na segunda, e eu tenho conseguido fazer isso, porque como eu gosto muito, às vezes eu acordo no domingo e trabalho aquele domingo o dia inteiro, sem ser nada estafante para mim. Mas se eu preciso sair numa segunda-feira para cuidar de alguma coisa, eu saio, eu passeio com a minha cachorra duas vezes por dia, todos os dias, em horário que muitas vezes as pessoas até espantam. Mas porque hoje, é, o retorno que eu tenho conseguido ter trabalhando nas horas que eu trabalho fora de hora, tem sido fantástico. Então, assim, é, se você já tem mais de 40 anos e tem vontade de trabalhar com tecnologia, se o mundo digital te encanta, é, vale a pena acreditar, vale a pena riscar sim, desde que você tenha essa pegada de satisfação com esse trabalho digital. Seja programação, seja marketing digital, não venha só pelo dinheiro. Porque, às vezes, se fala muito que o mundo digital vai dar muito dinheiro e tudo, mas é um mundo que exige muita dedicação, muito mais do que as pessoas pensam. Você tem que estudar pra caramba. Se for programação, então você tem que estudar sempre. E vai morrer estudando se você continuar trabalhando até o final da sua vida, porque está sempre renovando, sempre modificando. Então você tem que gostar de estudar. Você tem que gostar de fazer aquilo, né? Porque aí as coisas acontecem, as coisas se transformam e vai surgindo aí oportunidades das mais variadas que até te surpreendem, né? Quanto mais você se desenvolve, mais as coisas vão se tornando automáticas na sua carreira até porque é um mundo muito vasto, é um mundo muito amplo. Então não é questão eu criar esse canal TI sem censura porque eu tenho muita convicção de que é realmente um ramo que não interessa a sua idade. Tem muito garoto de 13, 14 anos que está fazendo sucesso na internet, seja com jogos, seja desenvolvendo jogos, seja participando de jogos, como tem sim pessoas com mais de 40, 50, 60 aí trabalhando no mundo digital e sendo feliz e sendo próspero e conseguindo se auto-realizar, né? Mas não é nada mágico, não é nada igual muitas vezes a gente vê, infelizmente, algumas promessas aí, né? Faça esse curso e melhore sua vida do dia para a noite como se fosse um passo de mágica. Não é um passo de mágica, mas é possível, é viável e é gratificante, né? Eu tenho sentido-me cada vez mais feliz nesse mundo digital, né? E eu já tenho alguns produtos que são disponibilizados no mercado digital para as pessoas usarem como sistemas que elas usam para a administração das suas empresas, né? Eu já desenvolvo sites para algumas empresas que trabalham comigo em parceria e eu sou o técnico digital dessas empresas, né? Eu também já estou criando o meu primeiro curso de programação, né? Eu comecei até a postar alguns vídeos no começo porque sempre se falou, e é uma grande verdade, que ensinar é uma forma melhor de aprender, mas como o ritmo de serviço que foi me aparecendo foi muito grande, eu acabei não tendo uma disciplina no início com esses meus cursos no YouTube. Agora não, né? Agora eu já consegui me organizar, me adequar, já ter parcerias, e agora eu estou aí prestes a lançar um curso fantástico, né? Porque vai ser um curso de full stack para você desenvolver aí a sua aplicação desde o início ali no back-end, criar o back-end, que é o sistema, para quem não sabe, né? O sistema que disponibiliza os dados via banco de dados para uma outra aplicação utilizar aquele sistema, que é a aplicação que nós chamamos de front-end, ou aplicação cliente, e as duas se interagindo, elas fornecem ao usuário, ao cliente da internet, o que ela precisa para fazer as suas atividades, né? Seja em tal ou qual tipo de benefício que aquele sistema vai gerar para o usuário, né? Então, o full stack é aquele que consegue fazer tanto o lado back-end, né? Que é esse lado por trás, que acontece ali sem uma aparência, sem um visual, mas que tem toda uma lógica de negócios ali, que vai tornar todo o processo viável, todo o processo possível, e faz também, né, o full stack também faz um front-end, que é aquela pegada de fazer a parte visual, é tornar bem fácil a usabilidade do cliente, né? Ele vai conseguir mexer ali na aplicação de uma forma gostosa, de uma forma interativa, de uma forma cativante, né? Então, hoje em dia é muito comum o profissional precisar conhecer dessas duas áreas. No passado já foi bem separado, back-end para um lado, front-end para o outro. Hoje a grande maioria dos profissionais tem se tornado full stack, né? E tem uns até que vão para o lado do DevOps, né? Que é mais intenso ainda, que você também aprende a manipular a estrutura do sistema, né? De configurar os sistemas, aonde esse back-end é instalado, aonde esse front-end vai rodar. Então, é uma pegada ainda mais avançada, né? Mas, esse curso que eu vou trazer primeiro, full stack, você vai aprender a fazer o back-end, o front-end, vai conseguir subir essa aplicação para a nuvem, vai conseguir deixar ele prontinho para rodar, né? E esse curso está aberto aí para você que tem 14, 15, 16, 17 anos. Para você que está na faculdade, ele também vai estar aberto aí para as pessoas que já estão com 30, 35, 40, 45 anos. Porque, se você tiver essa pegada de gostar de aprender, se você tiver essa pegada de se encantar com o mundo da tecnologia, você consegue, você pode tirar proveito e ser feliz com o desenvolvimento, né? Então, assim, esse primeiro vídeo aí que eu estou retornando ao canal, é importante porque eu queria trazer, assim, a minha satisfação de ter começado, depois de 40 anos, né? Já ter passado alguns bons anos aí, e eu, em vez de ter me decepcionado, estar cada vez mais feliz com o mundo da tecnologia. Mais feliz em todo quanto é sentido. Mais feliz em estar fazendo o que eu gosto. Inclusive, eu ouvi uma frase, que hoje é a frase perfeita para a minha vida. Quando você faz o que gosta de verdade, você não trabalha. Você passa o tempo remunerado. Isso é uma grande verdade. Você está ali envolvido com uma coisa que te distrai, que te faz, assim, ficar fascinado, e as pessoas ainda te pagam por aquilo. É, assim, uma coisa que não tem nem como explicar, de tão gratificante que é, né? Então, assim, hoje eu me sinto satisfeito nesse sentido. Tenho ficado cada vez mais satisfeito financeiramente também. Ainda espero crescer mais, não por ganância, mas porque a gente pode fazer o dinheiro prosperar para ajudar pessoas, para trazer uma satisfação pessoal para nós mesmos, para aqueles que nós amamos, né? Então, eu ainda espero crescer ainda bastante também na área do retorno material, financeiro, mas já estou bem satisfeito com o que eu estou vivendo. Então, é isso, gente. Acredite, né? Não importa se você já está com 35, 40, se a tua carreira desandou agora, com essa pandemia ou sem pandemia. O importante é você sentir que você gosta, né? E eu vou te falar uma coisa. Se caso você não gostar, que aquilo lá te angustiar, não continua, não. Porque, assim, a gente tem visto muitas falas aí e quanto mais eu vivo, mais eu tenho certeza que é verdadeiro. Se a tua empresa, se o teu trabalho for algo que te angustia, que te faz se sentir para baixo, o capital que dela vem não te faz bem. Porque você vai acabar usando ele para tratar doenças, para tratar, às vezes, até quadros mentais de depressão, de ansiedade, que realmente, gente, não vale a pena. Então, é procurar o que gosta mesmo, né? Tem pessoas que estão voltando para a roça e trabalhando no campo. Eu acho fantástico. Porque se gostar, vai inventar coisas lá no campo fantásticas. Vai fazer nascer abobrinha, cenoura, onde antes só nascia capim. Vai nascer milho, vai nascer tudo. Como você, como desenvolvedor, se gostar da área, vai conseguir criar aplicações novas, aplicações renovadoras, mesmo diante tantas inovações que já existem no mercado. Tá, pessoal? Então, assim, esse é um vídeo de muita satisfação, de agradecimento a Deus, de agradecimento a você que está aí me assistindo. Eu já, desde já, já te agradeço. Peço que você deixe meu like, que compartilhe esse vídeo para levar esperança para pessoas que também tenham vontade de acreditar na sua vida. É um vídeo também que divulga aí o curso que vai estar chegando aí. Muito legal, tá? O curso vai ser muito legal. E a gente está indo aí para frente, acreditando sim. Então é isso, gente. Não fica parado pensando na tua idade, não fica parado pensando na tua cor, na sua condição social, na sua condição de saúde. acredita. Vai para cima, vai para adiante. Gostando do que faz, pode pecar firme, que vai valer a pena. Um forte abraço. Eu deixo aqui meu abraço carinhoso e desejando sucesso de verdade para todos nós. Um forte abraço. Sous-titrage Société Radio-Canada